E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de Transport Fever E, desculpa demora pra estar gravando, tá meio complicado aqui, mas eu queria deixar bem claro que Transport Fever, City Skyline e Factório vão continuar à medida do possível E pra esse episódio de Transport Fever, eu tava analisando, já que eu não tô jogando muito pra gravar Eu joguei numa partida minha e eu quero resolver esse problema aqui Que está sendo causado porque esta fábrica aqui não vai produzir mais que 50 E eu tentei de todos os jeitos, esperei o tempo, muito tempo E essa fábrica não evolui pra um próximo nível só produzindo com madeira Se eu não der aço pra ela, ela não vai subir de nível, ela vai continuar nessa produção de 50 pra sempre Então hoje nós vamos produzir aço, bem simples E eu estava analisando as várias formas de fazer isso Eu acho que a fábrica de aço mais bem posicionada, por conta da distância do relevo, é essa Essa daqui também é interessante, mas está do lado dessa cadeia de montanha Eu acho que o jeito mais fácil seria trazer desse porto pra cá O que não é uma ideia ruim Só que o problema É o cobre Esse mapa aqui foi muito bem feito, cara, que fez essa de parabéns Porque o posicionamento de tudo é bem interessante E o detalhe do cobre é Nós temos... Que cobre é o nome desse aqui? Ironhorn é ferro, não é cobre É, o posicionamento do ferro tem esse daqui que está perto dessa e dessa fábrica Aí nós temos três aqui juntos, seria um polo de produção de ferro E temos um perdido aqui nas montanhas Por posicionamento, minha dúvida é o seguinte Usar esses três pra trazer pra cá Usar esse carvão que já está aqui do lado e trazer por navio pra cá Então teria só uma nova linha de navio daqui pra cá Ou então trazer esses três pra cá Por essa mesma rota de navio que eu já tenho, né Eu expando ela pra cá Mas com certeza ele expande ela pra Chicago Porque a ideia dela é trazer os produtos pra cidades, né Não transportar minérios separados E aí eles tem mais uma coisa pra trazer de volta, né O meu medo é, se eu utilizar já essa linha de navio Acabar sobrecarregando Em vez deles trazerem o que eu quero, o que é importante, né Que esses materiais de construção Eles ficarem trazendo só minérios Mas aqui de pessoa Aqui nós temos 33 e não enche o navio E aqui nós temos uma quantidade de calças grande, né Tipo, mais que isso, não é viável Eu vou fazer o seguinte Vou construir uma linha daqui pra cá Iniciando já a linha de carga, né Que vai ter que rolar mais cedo ou mais tarde Uma linha de carga daqui pra cá Nossa, o detalhe é que eu não deixei espaço nenhum aqui Né, uma cidade que cresceu Cidade que cresceu rápido demais Porque é o seguinte Se eu colocar um polo de carga aqui Trazer o material pra cá Eu uso esse carvão pra trazer pra cá E aí essa mesma linha aqui Consegue trazer minério de ferro também E aí ela sempre vai tá cheia Eu posso colocar uma estação pequena aqui De carga Eu não queria uma pequena Eu queria que ele é grande Eu queria tudo isso Será que eu posso acabar com aquele rio? Já começando a destruir a natureza, né E ela também não vai dar liga ali, ó Quer ver? Você tem que pegar o porto Se não pegar o porto já não serve Você pega o porto aqui? Aqui você pega o porto Aqui você me pega, ó Tá clarinho ali Será que eu consigo detonar esse lago? Nossa, que complicado que eu fui Que posição complicada que eu fui ter aqui Temos outra opção também Atravessar o rio por carroças Nossa, essa ideia é interessante Colocar logo a estação de carga desse lado, né Então tipo, o navio para aqui Mas tem as carrocinhas que estão trazendo pra cá E aqui, ó Eu posso colocar a estação mais tranquilo Bem mais tranquilo Não é o terreno adequado Para uma estação desse tamanho, mas Mentira, assim até que vai bem, ó E aí eu ligo de lá aqui Via trem E aí é isso que eu vou fazer É tão pertinho Eu podia fazer via carroça Não, para com essa ideia de carroça Fico cansado de lidar com as carroças Vai ser isso, então Vamos fazer uma ponte aqui Atravessar E aí eu vou produzir ferro aqui Usando isso daqui E o cobre que vai vir de cá Para cá Porque tem esse daqui Mas eu não quero colocar uma linha de trem Na verdade eu posso Por uma linha de trem aqui Bem tranquilo, né Eu já vou ter que iniciar A produção das cargas mesmo Então tá Vamos fazer toda uma linha de cargas Sem usar os navios Daí o que vai ter que acontecer Vai ser o pessoal pegar o ferro daqui E trazer ferro para cá também E todo o resto vai ser linha de trem Eu já inicio aqui As linhas que vão Distribuir cargas para cá também Não pensei que eu construí ferro aqui Não, melhor construir aqui Então tá A gente vai começar fazendo a ponte Ok, com isso daqui A gente vai puxar daqui Para cá Do jeito que o jogo preferir E fazer aquela ponte Que não está angulada do jeito que eu quero Eu quero que ela saia Para cá Isso Não, não estamos para cá Sai mais para cá sim Nossa, mas difícil fazer uma ponte Do jeito que eu quero Tá, tampou uns quadradinhos ali Mas não dá nada Tem pontes diferentes aqui Qual que é a diferença dela? Os pilar? 600 500 Questão de velocidade Ele não me dá aqui Tá bom Essa daqui está ótima Não dá nada não Só para trazer as cargas para cá Agora deixa eu ver onde é que eu consigo colocar Uma estação de trem aqui Do jeito bem bonito Eu queria deixar ela angulada assim Bom, um pouco desnivelado Para o meu gosto Mas Na verdade Eu acho que não preciso angular ela assim Porque eu quero que ela passe do lado daquela dali Então Acho que a angulação assim Vai ficar melhor Apesar de Não Não condizer com o terreno Assim vai ficar mais legal Então a gente liga aqui Alto assim mesmo Não dá nada Ah, a estação de trem não vai ser ninja o suficiente Para pegar lá Tudo bem Já era esperado Por mais que eu gostaria que ela conseguisse fazer isso Então tem que rolar uma estação de carga Aqui em algum lugar Bem desnivelado também, né Por Porque seria Bonitinho Fazendo quase um mirante aqui Ah, vamos lá Encaixa lá Dá aquela rodadinha Que Vamos lá, jogo Você sabe o que eu quero que você faça Não é isso É, acho que o jogo não sabe o que é que eu faço O que eu quero Será que se eu colocar aqui Eu consigo unir Estrada Arriscado, hein Opa Algum O que ele deixou Não deixou? Acho que não deixou não Ele deixou embaixo Só Vamos colocar ele aqui Um pouquinho mais para baixo Do terreno E vamos ver o que ele deixou fazer São umas aberrações Tudo bem Fazer o seguinte Aqui Eu vou selecionar para subir o máximo que ele conseguir Porque é necessário aqui Dar uma angulada para não ficar muito estranho Isso Vem aqui Sobe Calma aí Agora você pode ficar livre Porque eu quero que você faça Una aqui Nossa Sério o jogo? Não Não é isso que eu quero não Vou colocar assim Assim fica menos pior Do que a ponte A ponte é mais barata, né E aí Ponte Ou não ponte Economia geral Ah Vamos colocar ponte aqui mesmo Tanto faz E agora Diz que pegou Aí só falta ele falar que não pegou Aí pegou sim Tá clarinho Eles estão se comunicando Então né Ficou escuro Beleza Tá valendo Agora Eu vou colocar um outro aqui também Porque eu não quero já abusar desses dois Que estão meio que sobrecarregados Então vamos colocar outro aqui Que vai ser o Que vai fazer a ligação entre um e outro Ai Podia ficar Alinhado Mas tudo bem Beleza Então nós já temos como trazer as coisas daqui pra cá E agora eu tenho que duplicar toda essa linha aqui Pra passar a carga Mas daqui até aqui Já vai ser uma Uma linha única Vou fazer o seguinte aqui Essa estação aqui já pode ter duas linhas Porque eu vou fazer uma só pro Pro aço que já vai tá aqui Vai ficar mais fácil Mentira Eu vou ter que colocar uma estação aqui de carga Essa Esse daqui Poder de carga Tá ligado nesse Que tá abastecendo Isso e isso Beleza Se eu coloco uma estação aqui Ela vai ser bem específica Pra essa cidade aqui A única utilidade dela É essa cidade Mas é o que vai rolar Uma estaçãozinha aqui Que daí daqui Eu vou trazer as coisas daqui pra lá E daqui Pra cá Eu acho que vai ser isso Então Isso daqui Não precisava ter duas linhas não Pode voltar pra uma E aqui vai ter que rolar uma estação Que vai ter que ter Uma, duas Três Quatro Seis Linhas Já vou explicar o porquê Mas vamos colocar aqui Linha de trem Estação de carga Dessa Maior possível Com seis linhas Parece um exagero Parece Mas É o jeito mais fácil De organizar esses trens Que vai ficar mais ou menos assim Então vamos deletar essas pistas Pegar a minha estação Maior possível Sem Nossa Já podia encaixar né Eu ia ficar bem mais feliz Se ela já encaixasse bonitinho Beleza Ali já encaixou Essas duas linhas aqui É só pro trem de passageiro passar Não vai ter utilidade na estação Eu só coloco elas aqui Pra ficar Mais alinhado e bonito E o que vai acontecer Essas duas linhas do canto Aqui ó Esta e essa Vão ser as paradas do trem O trem que vem de lá pra cá Para aqui E o trem que vem de lá pra cá Para aqui E as duas do meio São só pra dar passagem Se tiver algum trem Que vai passar daqui Pra lá Eles passam pela do meio Por isso as seis linhas Que podem parecer um exagero Tá Aí o detalhe é Esta linha de lá Tem que chegar aqui Do jeito mais suave Possível Que vai ser este 120 120 120 120 Beleza Esta linha aqui Vai ter que chegar Aqui De alguma forma Que não vai ser assim Vamos pegar Hum Essa daqui É a linha de ida Então não tanto faz Essa linha aqui Eu tenho que unir aqui No lateral Não Não A lateral da pista A lateral dos trens Parece satisfatório Pra mim E daqui Até Aqui É O problema é esses cruzamentos De carro Né Pô Ele não Ele não Fixou na lateral Do trem Direito Pô Jogou Facilita Na lateral Da linha do trem Opa Fixou na lateral Fixou na lateral Daqui Pra cá Isso E daqui Pra cá É Agora deu certo Beleza Agora Isso daqui É a linha De volta Ele tem que chegar Pra cá No ângulo legal Também Que é um 120 Aqui tá 100 por hora Mas esses trens Vão demorar muito Pra chegar a 100 por hora Tá ótimo Assim E agora Esses dois Tem que unir assim E aqui Tem que ser o mais O mais Rápido Possível Também Porque vai ser A linha de passagem E se eu colocar Um pouquinho Aqui E tentar unir Aqui Eu queria que desse 120 Aqui também Mas ele não Quer deixar 120 Vamos fazer diferente Então Eu vou Tirar ele Daqui 80 120 120 120 120 Beleza E daqui Pra cá Beleza Eu vou fazer a mesma coisa Vou tirar daqui Pra dar 120 E daqui Pra cá Beleza Temos uma ida E uma volta Temos as linhas Que vão passar Temos as linhas Que vão voltar E essa daqui É uma ida Tem que chegar lá Do outro lado Naquela pista Também Nossa Como as coisas Já ficaram grandes Assim do nada Tá Pera Eu vou dar play No tempo Porque Estou gastando Uma fortuna E esses trens Podem continuar andando Deixa eu colocar Esses sinais Aqui E deixa os trens Rodarem Não tem porque Eu não ficar ganhando Dinheiro Enquanto eu construo Isso Isso daqui Vai passar Por aqui E vai vir Vem pra cá E aqui Vai rolar Uma saída legal Ela podia dar Um 120 Também Ah não Vai sim Tá bom Chegando e sendo Da estação Não tem problema Beleza Agora os trens Vem pra cá Aqui vai rolar Uma passagem De carro E agora Esses trens Tem que descer Até Aqui E a estação Que vai ter que aumentar De novo Que vai dar Um trabalho Danado Se eu quiser Seguir esse esquema De continuar Pela lateral Tipo A linha de carga Ao lado De passageiros E aqui Também Aqui eu preciso De mais Duas só Só mais duas linhas Porque os trens De carga Não param Aqui Então Sucesso Vou vir pra cá Eu quero que você Tenha 360 metros É podido não ter Trem nenhum Na hora de eu construir Não vou esperar Esse tren sair Mas é 360 metros E quatro linhas Tem que destruir Umas linhas aqui E um monte de caso Ali e aqui Tá Vamos acelerar o tempo Vaza o trem ali Carrega o trem Quatro e sai Daí E as linhas de passageiros Vão ter que passar Pelo lado de cá Também Eu não sei Se vocês notaram O problema É ter que rolar Um ângulo Ali De mudança Tá Sai o trem Pra lá Beleza Saiu todo mundo Vamos paulo Tá bom Não tem ligação A estrada Mas por enquanto Não precisa ter não Precisa destruir As coisas agora Infelizmente Ai que dó Pera só a estradinha Isso Ai que dó Da cidade Eu gastei uma fortuna Tá Você Sobe Pra quatro linhas 360 metros Bom É melhor arrumar isso agora Que depois E tudo no colisão Ai sério Com essa rua inteira E aí Não posso construir Por que Colisão aqui Também Ai Que dó Mas aonde Tá dando Colisão agora Nossa Nada a ver Tá Agora que eu detonei A cidade Beleza Vamos arrumar Linhas de Dos trens de passageiro E o que acontece Elas tem que vir Pra cá Você tem que vir Pra cá E você Pra cá Eu vou deixar eles passarem Pela linha E depois unir eles Pra Dar mais velocidade Vamos deixar aqui 80 Ai Detesto quando eles Não me obedecem Tá 120 Beleza 120 Beleza Tá aí Eles se unem Passam por essa estação Vamos arrumar As estraginhas Agora Que é daqui Pra cá Daqui pra cá Tô Estado errado Tô Não deixo por causa Da água Tudo bem A gente liga Daqui pra cá Assim sem problema Na verdade Com problema Mas tudo bem Vamos ler Vamos fazer assim Assim então Agora Toda essa região Não tem acesso Pra lá Nem é isso que ele tá reclamando Nem é isso que ele tá reclamando Ele não tá reclamando Que meus trens Não vão Não tem por onde passar Tá Eu gastei uma fortuna Isso tá errado Tá Vamos dar um play aqui Devagar Porque esse daqui Consegue né Não consegue não Vamos mudar um negócio Importante aqui Que é onde eles vão parar Agora Agora Na estação 1 Ele para Na pista Vou mandar ele parar Na 3 O outro trem Que vai de lá Para na 4 Esse trem aqui Vai parar Na pista 4 Na posição Isso Pensa Vamos dar um play Pra deixar eles andarem O problema Então vai ser o trem Que vai estar vindo Mas ele simplesmente parou Não sabe pra onde ele parou Beleza Melhor do que bater Só pra dar uma distância Aqui pra mim Angular essa pista também Bom Bem que me avisaram Que ia dar problema Essa Essa Essas Estações No meio da cidade Dito e feito Vamos lá Vamos lá Agora Começar a destruir Isso daqui E eu achei Que eu tinha Dinheiro suficiente Que Que inocência Minha Ah Destrói isso aqui Também Destrói isso aqui Também Já estou sem dinheiro Mesmo Vamos destruir Aqui Beleza Essa linha Vem pra cá Essa Vem pra cá Ah E está faltando Um detalhe bem importante Aqui Que é A volta Tem que rolar Um negócio assim Para eles poderem Voltar E eu vou pegar Com o padrão E tentar fazer Com 80 km por hora No mínimo Esses desvios Beleza Aí tem a linha De vai e volta Mesmo tendo Só um trem Porque tem um trem E uma linha De vai e volta Enfim Aqui tem que rolar Um também Assim Vamos pegar 80 70 83 82 Daquele lado Beleza Rolou uma linha De vai e volta E agora Ela consegue Fazer o caminho Dele Nossa Eu não vou ter Dinheiro Para Para consertar Isso Tá E eu não vou Mudar isso agora Por questão De dinheiro Mesmo Vamos fazer o seguinte Aqui então Vamos poupar O nosso trabalho Começar a poupar Algum dinheiro Depois eu realmente Modifico As linhas Ok Play para tudo funcionar O trem Vem por aqui Vai por aqui Volta por aqui Ele tem a passagem Passa por aqui E aqui tem Eles se juntam Numa mesma estação Beleza Então aqui Se precisar De outro trem Beleza O que ele está reclamando Que as cidades Estão Estão presas Não mentira Tem um trem Que está com problema Vamos resolver o trem Primeiro Da linha 4 Sem passagem Deletei algum sinal Muito importante Deletei Tem que rolar um sinal Aqui Pode rolar mais outros aqui Beleza Ali Aqui Aqui Mas agora Você já tem Pranjitrim Deixa eu mandar você dar Aquela viradinha aqui Aí você vai embora Beleza Então Vaza Vamos Virar as ruas Que eu deletei aqui Ah O problema era Aqui Isso daqui Tem que estar ligado Em algum lugar Nessa cidade Para não dar ruim Pode ser assim Resolveu todos os problemas Beleza A cidade está Funcionando Não assim Bonita Mas Está funcionando Aí para poupar dinheiro Já que eu gastei uma fortuna Nessas mudanças Vamos lá Isso daqui Vai ter que vir para cá De carro E eu tenho que trazer Isso daqui ainda Que era meu problema Original Antes de eu resolver Gastar uma fortuna Mudando tudo Tá Vai destruir a cidade inteira Dá nisso Vamos vir de maneira Mais singela Agora Vamos unir Aqui por enquanto Só para Unir Eu vou fazer Essa pista única Chegar lá Na distribuidora De cobre Do jeito mais barato Que eu consegui pensar Vou reaproveitar Uma linha De Que eu já tinha Colocado aqui Só para Atravessar a cidade Do jeito mais barato Possível Que deve ser por aqui Eu quero jogar Isso daqui Aqui Beleza E essa linha Aqui Vai ter que ir para lá Vem até aqui Assim E aqui Você dobra Para chegar Mas nós vamos Colocar a estação Melhor Estação De carga Aqui já poderia ser Um polo de carga Mais para frente Vai ser Agora está Difícil Fazer qualquer coisa Com uma linha Só Vamos dar uma Virada Aqui Ai sério Vamos fazer Assim Mais para cá Beleza A gente só une Aqui agora Com uma pista Linha de trem Daqui Para cá Do melhor jeito Que o jogo Consegui fazer Para mim Para cá não Para cá Isso Tudo de 120 Estou de 120 Então está bom Vai demorar Para esses trem Pegar 120 por hora Mas está aí Beleza Consigo Agora Trazer Ferro De cá Para cá Beleza Consigo também Trazer Material de construção Daqui Para cá O que dá para alimentar Essa cidade Também Que vai rolar Logo Porque eu quero Começar a ganhar Recuperar o dinheiro Que eu gastei Isso tem que vir Para cá Que vai trazer O copo Para cá E eu vou Encurtar Esse caminho Aqui Porque eu não Quero meus Carros Passando pela cidade Melhor eles Fazerem isso Detesto Quando esse jogo Faz essa curvinha Na pista Deu trabalho Mas sobrou Dinheiro Pelo menos Não muito Mas sobrou Ok A primeira coisa Que eu quero fazer É duplicar As estações De novo Porque eu vou Colocar um trem De material De construção Que saia daqui E traga para cá Um trem pequeno Então Como eu quero Um trem Que vá daqui Para lá E um que Descarregue Aqui É legal ter duas linhas Um para cada um Beleza Então Já vai rolar Aquela Modificação Aqui E esse episódio Já está com 30 minutos Então tá Eu vou cortar Esse episódio Por aqui E volto Para começar A colocar Os veículos Eu coloco O trem De aqui Para cá Coloco Os carros Aqui E trago O trem De lá Para cá E aí A gente Começa A produzir Ferro Trazemos Ferro Daqui Para cá Tem um problema Básico Eu consigo carregar O ferro E trazer direto Para cá Mas Eu não posso Deixar o trem Esperando Esse tipo De estação Com essa quantidade De linhas Ele não deixa A menos que aumente Mais uma linha Mas não sei Se eu quero fazer Isso agora Com esse dinheiro Enfim Volta um próximo episódio Depois eu ver isso Obrigado pela audiência Pessoal E até a próxima